Está a tomar um medicamento e sente um efeito indesejável, o que faria? Se calhar sentavam e bebiam um copo de água para ver o que é que acontecia a seguir. Estava à minha filha que é a enfermeira. Estava logo à minha médica. Eu chegava a tomar, era diferente. Eu ia logo à farmácia, isso era a primeira. Ligava para a linha 24. Pois que ia à farmácia, primeiro que tudo. Consultava o portal RAM. Ligar para o SNS 24. Tenho que contactar o médico. Transmitiria provavelmente ao farmacêutico. E ao médico que o tivesse receitado. Às vezes eu parava de tomar ou tomava menos vezes. Llamaria a mim médico, o primeiro, para perguntar-lhe o que me está sucedendo. Há providência de aconselhar-me com alguém irresponsável que soubesse mais que eu. Ir à farmácia ou qualquer coisa. Tchau. Tchau. Tchau.